Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre as minhas sessões de Astrologia Kármica. Eu me formei em Astrologia em 2015 e depois eu me especializei em Astrologia Kármica. E os meus primeiros clientes de Astrologia Kármica, na verdade, foram pais de crianças. E esses pais me procuraram porque eles queriam orientações ao nível do caminho profissional dessas crianças e também queriam saber, do ponto de vista kármico, o que é que podia ser reforçado ou que talentos é que estavam escondidos no mapa dessas crianças que poderiam ser reforçados para que elas tivessem uma vida melhor ou tivessem mais sucesso na vida delas. Então esses foram os meus primeiros clientes. Depois, claro, eu comecei a fazer sessões para adultos e foi uma grande revelação para mim porque a Astrologia Kármica, ela é a coisa mais gratificante que eu tenho na minha vida. É impressionante a quantidade de pessoas que depois de uma sessão de Astrologia Kármica me diz assim Caramba, por que não me disseram isto? Por que não me trouxeram estas informações há 20, 30 anos atrás? Porque a Astrologia Kármica, ela é uma preparação para a vida. Ela prepara a pessoa não apenas para aquele momento que ela está vivendo e para os meses seguintes, mas também para a vida inteira. Então quando eu faço o estudo Astrológico Kármico de uma pessoa, eu vou trabalhar sobre vários aspectos do mapa astral dela. Eu vou falar das feridas kármicas que essa pessoa traz para esta encarnação que muitas vezes explica situações ou padrões que existem na vida atual da pessoa. Então tem muitas pessoas que me dizem Ah, está bem, agora eu entendi por que eu nunca me dei bem com a minha mãe. Ou agora eu percebi por que eu sempre tive tantos problemas com o dinheiro. Agora eu entendi por que a minha vida amorosa nunca andou para frente, por que eu nunca tive um relacionamento satisfatório em termos de relacionamento amoroso. E coisas desse gênero. Então é muito comum ouvir esse tipo de comentário, porque a pessoa percebe. A Astrologia Kármica tem este poder de explicar, de ser a resposta para padrões que existem na vida da pessoa. E claro, durante a sessão de Astrologia Kármica, eu também vou dar orientações sobre os caminhos que a pessoa deverá seguir. Então o estúdio de Astrologia Kármica basicamente vai analisar aspectos cargos que existem em uma outra pessoa. Também vou falar das missões de vida. Vou falar dos karmas que esta pessoa tem na área financeira, na área do dinheiro. Vou falar sobre os karmas que esta pessoa tem em termos de trabalho, em termos de relacionamento amoroso. Tem muitas pessoas que procuram a Astrologia Kármica por causa da questão dos relacionamentos amorosos, querem obter alguma resposta sobre este assunto e muitas vezes encontram, porque muitas vezes as respostas estão no nível de outras vidas, de outras encarnações. Não é algo que a pessoa consiga enxergar nesta vida, simplesmente. Ela precisa ir buscar algo que provavelmente aconteceu em outra encarnação. Então, desta forma, obter uma resposta que vá complementar, ou uma peça que ela vá conseguir juntar ao que aconteceu ao longo da vida dela. E desta forma, ter uma vida melhor, ter uma postura diferente, se posicionar de forma diferente na sua vida. Então, a Astrologia Kármica é algo para a vida toda da pessoa. Outra coisa que eu também entrego para a pessoa durante a leitura do estudo astrológico kármico são os trânsitos, são as movimentações do planeta ou dos planetas nos próximos tempos. Então, a pessoa vai ficar com uma ideia do que é que ela pode esperar e como é que ela pode aproveitar a movimentação, a energia dos planetas nos próximos meses e nos próximos anos. Como é que ela pode usar aquilo ao seu favor? Então, a leitura é bastante completa. Eu entrego mapa para a pessoa, mapa astral para a pessoa, envio por e-mail e eu gravo o estudo astrológico kármico e também envio. A pessoa pode optar por ter o estudo gravado e enviado por e-mail simplesmente, ou ela pode marcar através da loja Místico Zen uma sessão comigo via WhatsApp. Depois, isto é combinado. Às vezes a pessoa não pode fazer uma sessão pelo WhatsApp, então eu simplesmente gravo o estudo e envio para ela, ou então nós podemos marcar um horário e fazer esta sessão pelo WhatsApp. Você vai encontrar todas as informações sobre as minhas sessões de Astrologia Kármica e Astrologia Kármica para Crianças em www.misticozen.com. Um abraço e até a próxima!